É tão real, tão bom perfume Sei lá Esse período também Essa já mistura mais a bossa nova com a jovem bar também Quando abrir, logo ali, tão perto Tão ao meu alcance Tão distante, tão real Como um perfume Sei lá Investir Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Puxei a chave Um desejo enorme De aventurar De achar-me Um desejo enorme De evolucionar Me perdi Entre seus cabelos Pela sua pele Os seus lábios Tão macios Tão bom perfume Você vai Sei lá Se vestir Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Tantas palavras Um desejo enorme Se aventurar Um desejo enorme Em jesícer Um desejo enorme Queounded Tantas palavras Oh 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 Amém. 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 Deixa chover, deixa a chuva molhar, dentro do peito tem um voo atento, que nunca nada, nada vai pagar. Obrigado, gente! Um dia de chuva, quem é bom sair de casa, agitar melhor do que se você gritou e não aconteceu, valeu! Felizmente, quem tudo é exatamente como a gente quer, as pessoas sempre têm chance de jogar de novo e errar. Com Deus, o que convém receber alguém rir no seu coração? Felizmente, quem tudo é exatamente como a gente quer, as pessoas sempre têm chance de jogar de novo. Dentro do vento tem um fogo ardendo que nunca vai se apagar. Deixa chover, deixa a chuva molhar. Dentro do vento tem um fogo ardendo e nunca, nada, nada vai afogar. As pessoas sempre têm chance de jogar de novo e errar. Felizmente, quem tudo é exatamente como a gente quer, as pessoas sempre têm chance de jogar de novo. Dentro do vento tem um fogo ardendo que nunca vai se apagar. Deixa chover, deixa a chuva molhar. Dentro do vento tem um fogo ardendo que nunca, nada, nada vai afogar. Certo dia de chuva Tinha por sair De casa agitando É melhor viver Se você tentou Não aconteceu Valeu Felizmente Tudo é Exatamente como a gente quer Deixa chover Deixa a chuva molhar Dentro do vento tem o fogo ardendo Não vai se apagar Deixa chover Deixa chover Deixa chover Dentro do vento tem o fogo ardendo Não vai se apagar Nada vai se apagar Deixa chover Deixa chover Deixa chover Obrigado.